Eu acho que a festa acabou, a música baixou. É a hora de ir embora, né, gente? Vamos descer? Boa, então vou... Começar a não aprontar para as festas, não ir mais. Quando a senhora está de... Não é que não ir, é que eu soube aqui de preserva, soube que quer fazer o que você quer que eu faça. O seu comprometimento é esse. Eu vou botar no Tamião. Isso minha palavra não é da Gona, do Tamião. Não é da Dora. Mas já que os negócios antecipados, eles estão se armando, eu acho que nós temos que ir no Tamião. Foi isso que eu falei. Exatamente. E acabava logo com isso, entendeu? O povo ia achar que a gente morreu com o coqueiro da parada. Por que a senhora veio parar aqui? Eu estava quieta no meu canto, entendeu? Viveram minha vida aqui no Big Brother, linda e loura, aí aparece a senhora. A buscar seu brilho, buscar seu brilho? Pois é. Ana Paula, por favor! A senhora com a minha fala para a merda de novo? Eu vou falar com você! Nada, Geraldo. Você não consegue? O Ana Paula, presta isso aqui, minha filha. Eu já prestei, Dona Geraldo. Para você vai ser ótimo. Olha para você ver, não vai ter que me enfrentar. Não tem medo de enfrentar não, minha filha. Será que tem medo de você? Tem medo de ninguém aqui não. Ô, dó. Eu acho que o povo tem dinheiro de falar o que quer, não. Mas tem. Ai, não, hein. Mas por que foi o nosso? Foi sua. Foi nossa, não. Quem deu o tiro perto é você. E a primeira vez que eu vou... A virta vai ser assim, como é que está seu grau de ameaça agora, fofa? Não, eu posso ir lá, né? Peraí, peraí, peraí. Deixa o louco, peraí, Paula. Paula, deixa o louco. Deixa o que dá para a senhora. Deixa o que dá para a senhora, deixa o que dá para a senhora. Deixa o que dá para a senhora, deixa o que dá para a senhora. Peraí, que eu tenho que ver isso. Peraí, vai para a senhora. Eu comigo mesmo, eles vão falar. Já estava Ana Paula lá, fazendo a cabeça da dona Geral. Não, não vai falar que você está vendo. Eu estou cagando. Ô, eles sabem muito bem que ninguém faz na cabeça, não, Ana Paula. Eles sabem muito bem disso. Então tá bom, Ana. Tá bom. Ah. Então continua assim. E você não tinha nada de chamar o Tamião e conversar com ele? O que a senhora ainda não entendeu foi que com isso o Tamião se revelou um jogador. Que bela descoberta sua. Todo mundo está aqui jogador, todo mundo está aqui para jogar. Mas até então, ele nunca tinha falado isso. Ai, o que é essa? Dona Geral, dá a boca. O que é isso, Dona Geral? Deixa eu colocar lá. O que é isso, Dona Geral? Não é louco, não enxerga, não. Dona Geral, você vai falar, Dona Geral, devolve a peruca. Não é louco, não é louco. Quando eu cheguei, a Paula, muito gentil, que ela foi assim, muito maravilhosa comigo. Não tem assim, sabe, a pesadada dela tem os defeitos, a maior qualidade dela, são imensas. É uma conversa muito boa. Ela é generosa, mas só que ela não controla os impulsos dela. Ela é impossível. Vai, 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 vai. Não faz copo. Tem impulsionado. Tem que gravar esses copos que eu moro aqui. Ah, 21 anos. Ué, e é pouco. Ué, a senhora tá passando a mão no cabelo lá? É, mas tem 60, quase. Pegaram a de 17, meu amor. A ideia errada sou eu, né? Também te amo, tá, querida? Com a Monique eu só falo, né? Não, mas eu vou... Aham, é 202 mentirada, né? Não, não, eu vou ligar assim. É um litro aqui e 300 ml ali, né? Não, escuta. Não, não, eu vou ligar assim. Isso não é que eu tô feliz. Já que ela gosta que vai lá atrás dele. Não, isso não. Não, eu vou ligar. Você vem aí de guerra já. Já tem o CPF já.